Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou reproduzir com vocês uma maquiagem que eu utilizei nesse último final de semana Vi que muitos de vocês gostaram pela facilidade e praticidade, assim como a grande maioria das makes não tem muita diferença do que eu já faço A única diferença, não muito diferente assim porque já apareceu aqui no canal, que é utilizando blush na pálpebra móvel A ideia inicial era compartilhar com vocês durante os stories, mas nesse domingo, dia do qual eu saí, foi pro aniversário da minha prima Estava um alvoroço, danado, meu telefone não parava de tocar, o máximo que eu consegui fazer foi tirar foto dos produtos que eu tinha usado e resultado da make final A blusinha, vi que vocês gostaram, estão acostumados a me ver só com branco ou preto ou branco ou preto Mas eu ontem vim que eu não usava uma blusa vermelha e adorei assim que vi, foi R$39,90 se não me engano na Riachuelo, minha escrita aqui Golden E eu optei por um look basicão, era festa de criança, parte da tarde, então usei a calça jeans, essa blusa e só Pele limpa e vou começar hidratando, vou utilizar a versão do hidratante nutritivo da Nivea Uma ótima opção de hidratante pré-maquiagem, é a opção que eu tenho usado no momento e até agora eu tô gostando Uso mais durante o dia, principalmente antes da maquiagem, age como base de make, hidratando a pele Espero absorver, agora eu vou aplicar a base E a que eu usei foi a nova Super Stay da Maybelline, inclusive estou devendo resenha, mas logo em breve trago um vídeo só com ela Gente, olha como tá suja Eu uso, minha irmã usa quando vem aqui, só de usar na casa, uma vorossessão Tô aplicando um pouquinho mais porque eu vou espalhar com a esponja Essa cor que eu uso é a 220 Natural Beige Como eu disse pra vocês, minha irmã trouxe de viagem, não estava no momento pra testar E mesmo que tivesse não ia mudar em nada A única cor mais próxima do meu tom de pele no momento que ele comprou foi essa Ela ficou um pouquinho mais escura que o tom da minha pele, mas pouca coisa Eu sempre controlo com um pozinho mais claro e corretivo Eu resolvi utilizar pra relembrar o resultado, porque eu só usei nos primeiros dias Quando ele trouxe pra mim, depois eu esqueci Fiquei horas com ela Quem acompanhou lá no Stories viu no final do dia quando eu removi a maquiagem que ela estava intacta Corretivo que eu usei é o Flayless Cor L2 da Ruby Rose Corretivo um pouquinho mais claro que o tom da minha pele, ó Pra vocês verem a diferença do tom Eu gosto dessa opção porque ajuda a iluminar E eu estou fazendo exatamente igual, utilizando os mesmos produtos, nada de diferente Esqueci de falar, a esponjinha que eu estou utilizando é a da Rica Foi uma comprinha que eu fiz no Mercadão de Madureira E eu estou gostando, ela é macia Mas não tanto quanto da Mariana Saad Bem, essa é a sensação que eu tenho Agora pozinho, translúcido cor 1 da Playboy Ele é um pozinho bem fininho No fundo levemente champanhe, ele não é totalmente branco Daí que eu selo aqui o corretivo Mas com a intenção de iluminar Vou deixar ele aqui, selando o corretivo Apesar que esse corretivo nem precisa Porque ele é mais sequinho Mas como eu disse, a intenção é mais de iluminar Contorno, vou utilizar essa paletinha aqui Pra ele ter Contour, da Louis Ancy Uma paleta maravilhosa Tava guardadinha aqui Resolvi reutilizá-la esses dias Misturo esses dois tons Pincelzinho F10 da Ruby Rose Contorno aqui bem de leve Pra trazer de volta o contorno do rosto Como eu expliquei pra vocês no vídeo de início antes Eu esfumo em cima Pouco acima do ossinho aqui, ó E bem acima de onde está o pozinho Agora eu vou varrer esse pó Já passou um tempinho bom Varrei com pincel de pó Esse daqui é o F30 da Ruby Rose Fazer um contorno de leve Bem levinho aqui no nariz Fumar com pincelzinho Um da Macrylan Que é a cor W906 Agora sim, vamos pra peça principal desse vídeo O blush A opção que eu utilizei é a paletinha Peach Tick Da Ruby Rose Essa aqui é na cor 3 É uma paletinha Pocket pequenininha Vem dois tons de blush Um coralzinho que eu amo E um rosinha E o iluminador no tom douradinho Tego as duas aqui, ó Dou uma misturada Tiro bastante o excesso Aquele sorrisinho básico E aplico esfumando na maçã do rosto Tem quem goste de pouco Tem quem goste de menos Fico ali entre o campo do mediano Há muito Antes de ir para os olhos Dá um jeito nessa sobrancelha Utilizar o lápis retrato pra sobrancelha Também da Ruby Rose Eu estou tensa Que não encontro esse bonito aqui em lugar nenhum E ele já está no final Eu estou usando a última pontinha Eu estou economizando E eu vou só contornando as falhas Subindo um pouquinho a sobrancelha Vou só seguindo a linha da minha sobrancelha Dando essa levantadinha Corrigindo Depois de preenchida Dou aquele retoque básico Com corretivo Que às vezes A gente pesa na mão Ou sobe demais Sobe de menos E acaba deixando a sobrancelha Mais destacada E aí eu vou aplicando o corretivo Embaixo Em cima Esse alzinho aqui É o F75 Também da Ruby Rose Agora sim Vamos para o grande destaque Dessa make Que é a aplicação de blush Na pálpebra móvel Vou fazer assim como fiz no rosto Pegar as duas tonalidades Misturar Tirar o excesso Esse é o que eu estou utilizando É o N15 da Vult Vou aplicando em toda a pálpebra móvel Bem aos poucos Pra não carregar muito E esfumando lá Pelo alto A predominância do tom Vai ser o laranjinha O mais coral Até porque é o tom mais Fechado Desses dois blushes Movimentos de vai e vem Arredondados Já dá uma corzinha Profundidade bem bacana Nos olhos, né? A diferença E o iluminador Também foi dessa paletinha Que inclusive é maravilhoso Olha isso O bichinho dá um glow Lindo Maravilhoso Ele é super intenso E ele estava meio abandonadinho Quando eu pegava essa paletinha aqui Eu focava só no blush Eu esquecia do iluminador Deu todo um charme nessa pele Ele é lindo Estou esfumando com o pincelzinho A28 Da Macrylan Aplico no nariz No topinho No topo dos lábios E aproveito pra Aqui, ó No cantinho interno Do olho Que dá maior diferença Principalmente nas fotos Eu não consigo deixar de aplicar Nem que seja um Tom de sombra branquinho Mais clarinho Próximo passo Cílios Apliquei a máscara Big Impact Versão pink da Avon E essa versão É a prova d'água Essa daqui Eu ganhei da loja Cheiro Bom Presente E no dia que eu recebi Eu nem olhei Que essa era a opção Prova d'água Mas tenho utilizado sem problema O único problema É dificuldade pra remover Não sou muito fã Prefiro máscara Que sai mais fácil No banho Não vou falar muito Porque eu quero compartilhar Com vocês em resenha E é isso Nos olhos Olha a diferença Não precisa de muita coisa Nos olhos, né? Já dá um chama Máscara Último passo Batom Um dos meus favoritos Do momento Mais utilizados Da NYX Líquido mate Cor Abu Dhabi Toda vez que eu uso Vocês perguntam bastante É um nude Marrom Não tão intenso Não muito clarinho Eu passei por uma loja Da NYX Aí vi um banner Assim com uma modelo O qual a boca estava nude Me chamou a atenção Achei lindo Fui até a vendedora E perguntei qual era o tom Ela falou esse aqui Falei Meu Deus Será que vai ficar bonito? Ela fica lindo Foi influenciada por um banner Por uma modelo Que estava utilizando E essa foi a make Basiquinha Trabalhada no blush Que eu usei Nesse final de semana Fico muito feliz De saber que vocês gostam E se identificam Com as maquiagens que eu uso Seja pra dia a dia Seja pra ir pra festa Mas apesar de ser Quase as mesmas makes Os produtos nem sempre São os mesmos Sempre estou testando Outras opções E vou trazendo pra vocês Adaptações e performance De algumas novidades Se você gostou do vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal E fique ligadinho Nos próximos Vou ficando por aqui Beijo Fiquem com Deus E obrigado pelo carinho Tchau, tchau